Música Oferecimento Iscas Mil Massas e Pastilhas a mais pura emoção Música Música Olha o do Playground. Put the eggs in it. Vamos lá. 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 Você quer passar tanto faz. Não passo. Não passo. Não passo. Carpa. Carpa. Você não escava mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um do deixe. Galera mais um aí. Provavelmente bagre. Vamos ver se pega o bugalô lá do outro lado, ó. O hominho só tá na espera, ó. Bugalô, guína. Carpinho na minhoca Pega o passagó aqui, ó Dave Tá aí o bicho Tateadinha Valeu Rapaziada, mais um aí Chiquitinho de minhoca aí Quantos bagres, Dave? 23? 22? Acho que é 23 com esse Mostra aí, ó O tamanho da barriga deve ter uns dois ali vindo ali dentro Valeu Olha aí, galera Davei tirando mais um aí, ó De um diazinho Vesqueiro anjo dourado aí, galera Olha o tamanho da lombriga Mostra aí É barrigudo de comer Tchau, tchau, tchau Tchau. Equipe Rota Pesca aqui no pesqueiro Anjo Dourado, que essa foi uma das carpas aí maravilhosa, pega aí hoje pelo nosso amigo Marcos. Estamos aqui com o parceiro aí da equipe Rota Pesca, o Van Van, grande pescador, tamo junto, nosso amigo David e o parceiro Guina. Tamo junto aí, esses aí foram os peixes tirados hoje aí, nas massas Isca Mil, Especial Tilápia, Pecém e Banana, Mel e Amendoim. Fala aí galera, dia 18 de julho, pesqueiro Anjo Dourado, tá aí o resultado da pescaria aí, usando Badana e Mel, Amarela, Pecém e Especial Tilápia. Resultado da pescaria aí galera. Cabeçudo bateu na mix e melão. Aí ó. Valeu. Pessoal, aqui é a equipe Rota Pesca, pra quem não me conhece, sou o Bugalu. Estamos aqui com o nosso amigo Adilson, diretamente aí do pesqueiro Anjo Dourado. Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. Foi um prazer muito grande vir com a nossa equipe aqui, tá? Um pesqueiro maravilhoso, bem aconchegante. O atendimento de vocês aqui é 100%. Então, fica aí a todos do YouTube, a todos os amigos da equipe Rota Pesca, que quiserem estar chegando, né? Vindo pescar num dia maravilhoso, fazer uma confraternização com amigos, fazer uma confraternização em família. Fica aí a dica do amigo Bugalu e de toda a equipe Rota Pesca. Meu querido amigo, eu queria saber de você, como é que o pescador consegue chegar até o teu pesqueiro? Então, a gente divulga o grupo pesqueiro, a gente tem um grupo, a gente divulga nas redes sociais, aqui no Facebook, e a gente vai repassando os seus contatos, as pessoas, os amigos que conhecem o pesqueiro e vão se comunicando e virem chegando até nós. Qual o valor de entrada para quem quiser vir até o pesqueiro Anjo Dourado? A gente compra R$ 40,00 de entrada, são quatro equipamentos, a diária tem tolerância de segunda cota, de segunda, tipo assim, a pessoa queira pegar duas cotas cedo, a gente tem tolerância até um certo horário, é um pesqueiro muito bom de vir, e a gente está feliz com tudo que está acontecendo, e o pessoal já viu, comparecendo, maravilha, e qual os tipos de peixe o pescador pode encontrar aqui? Sim, aqui eles podem encostar, encontrar a carpa húngara, a cabeçuda, o bagre, a tilapa, mas a tilapa agora não está saindo, por causa do tempo, mas tem vários tipos de peixe, o pesqueiro. E quanto em quanto tempo, mais ou menos, vocês fazem as solturas de peixe? Uma vez, uma ou duas vezes por semana. Mais ou menos, tem uma quantidade, ou sempre a mesma quantidade, ou altera? Sempre na faixa de 500 kg por mês, falta cada uma semana, um dia na semana, eu estou no peixe, ou na terça ou na quinta. Entendi. E se o amigo pescador vir até o pesqueiro Anjo Dourado, o que ele pode encontrar aqui, além de uma boa pescaria, uma boa companhia de amigos e um atendimento maravilhoso? Você tem aí almoço, você serve lanche, o que o pescador conseguiria chegar aqui e ser atendido pelo que aqui? O que você fornece no pesqueiro? A gente tem disponibilidade de almoço, a lanchonete tem lanche, tudo que é tipo de lanche, salgado, tudo que o cliente precisa, a gente vai encontrar aqui. Legal. Então, fica aí a dica do amigo Bugalu e de toda a equipe Rota Pesca. Para você, amigo pescador, que gostaria de estar passando um dia maravilhoso, assim como nós passamos hoje, seja bem-vindo ao Anjo Dourado Pesqueiro, próximo aí da Araucária, quilômetro 423. Vem para cá, vem brincar com a gente aí e vem participar aí de uma pescaria maravilhosa. Tamo junto, galera! Obrigado! E aí 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 E aí